Música Pelo dia do consumidor, fiscais da Comissão de Defesa do Consumidor da Aleã distribuíram panfletos informativos sobre leis que beneficiam clientes de diversos segmentos. Seminário realizado pelo Partido Progressista discute sobre a importância das mídias sociais nas próximas eleições. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver profissionais de enfermagem reivindicam melhores condições de trabalho. E ainda, ser pesquisador principalmente das novas tendências de mercado é uma das características fundamentais de um empreendedor. Começa agora o programa Bom Dia, hoje, segunda-feira, dia 17 de março de 2014. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, celebrado no dia 15 de março e criada para proteger e lembrar sempre dos direitos do comprador, na última sexta-feira, fiscais da Comissão de Defesa do Consumidor da Aleã distribuíram panfletos informativos sobre leis que beneficiam clientes de diversos segmentos. A ação foi realizada nas unidades do pronto-atendimento ao cidadão. Por concentrar uma alta quantidade de pessoas, as sedes de pronto-atendimento ao cidadão foram os locais escolhidos para a realização da ação de conscientização. O evento é uma alusão ao Dia Mundial do Consumidor, comemorado oficialmente no dia 15 de março. Quem passou pelos PACs recebeu folheto informativo contendo os direitos básicos do consumidor, como é proibido impor valor mínimo para efetuar o pagamento com cartão de crédito ou débito. Se você pagar uma conta indevidamente, pode pedir ressarcimento em dobro. Se você receber algum produto que não pediu em sua casa, informe ao fornecedor e considere como amostra grátis. É proibida a cobrança de consumação mínima em bares, boates e casas noturnas. Você tem o direito de fazer o teste de qualidade e quantidade de combustível de qualquer posto de gasolina. Quem recebeu as informações, aprovou a ação. É importante saber sobre o consumidor, o que ele tem para fazer e o que vê os direitos da gente. Acho que sim, né? É, por quê? Porque pelo menos a gente não faz as coisas enganadas. Fica por dentro dos seus direitos. Isso, isso também. Ah, estou achando bom. Ótimo. É, porque é o nosso direito, né? O consumidor, entendeu? E às vezes a água vai constar errado, né? O negócio do produto, né? É, desempenho, tudinho, entendeu? Achando bom, ótimo, tá? Então a entrega desse informativo é positiva? Positiva. A coordenadora da Comissão de Defesa do Consumidor da Aleã, Michele Braga, ressaltou a importância da ação. Segundo a coordenadora, o consumidor só pode exigir seus direitos se estiver informado. Primeiramente, ele tem que ser detentor do seu direito. Ele tem que conhecer que ele tem uma lei que o resguarda. E aí ele pode fazer valer o direito dele naquele momento. Aí o fornecedor pode dizer assim, ah, mas eu não sei dessa lei. Ele não pode se eximir dessa forma. O fornecedor, ele tem obrigação de conhecer a legislação. A CDC funciona no quarto andar da Assembleia Legislativa, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às duas da tarde. O telefone para denúncias é o 3183-4451. A deputada estadual Conceição Sampaio participou de um seminário realizado pelo Partido Progressista sobre a importância das mídias sociais nas próximas eleições. O uso dessa ferramenta pode ser uma alternativa para a divulgação de propostas de campanha independente do horário gratuito de rádio e televisão. A mudança do perfil socioeconômico do brasileiro deve ter impacto fundamental nas próximas eleições. Na última década, a melhoria no acesso à educação, o aumento da renda dos trabalhadores e a popularização da internet mudaram a forma de se fazer política. Assuntos como mobilidade urbana passam a fazer parte do discurso dos governantes. Justamente para analisar as novas tendências, a Fundação Milton Campos, ligada ao Partido Progressista, realizou um seminário. É uma decisão que visa a própria sobrevivência política de nossos líderes, do nosso partido. A internet hoje é o principal instrumento de comunicação política no mundo. Então o que nós estamos fazendo, na verdade, é um processo de atualização de nossas lideranças políticas, de conscientização sobre a necessidade de ter uma atuação, de ter uma presença qualificada nas redes sociais. A deputada Conceição Sampaio, que também faz parte do PP, compareceu ao evento. Segundo a parlamentar, as mídias sociais irão permitir uma maior interação entre os candidatos e os eleitores, o que resulta na melhoria da qualidade dos debates. O Amazonas está sendo o primeiro estado brasileiro a ser visitado com esse seminário da Fundação Milton Campos. Para a gente é importante porque nós sabemos a força das redes sociais no mundo moderno que vivemos. Agora é claro que precisa operacionalizar melhor essas redes sociais. Então o que nós estamos vendo dentro do próprio marketing político é que nessas eleições de 2014 e a partir de agora, essas mudanças serão realizadas no nosso dia a dia. Essa interatividade também nos ajuda. Nós que estamos ocupando um cargo eleitivo, a gente percebe as dificuldades geográficas que nós temos no Amazonas. Portanto, se nós tivermos uma boa internet e se a gente utilizar essa ferramenta até para se aproximar das pessoas, ouvir as pessoas, certamente o nosso mandato estará muito mais próximo à sociedade que servimos. Os palestrantes lembraram que nos anos 90, o poder se concentrava nas mãos dos meios de comunicação de massa, partidos políticos e das instituições. Hoje, é o cidadão que detém o poder, por meio da internet e da participação popular. Profissionais de enfermagem reivindicam melhores condições de trabalho. Eles pedem auxílio dos deputados estaduais para aprovação do projeto de lei que reduz a carga horária. A matéria tramita no Congresso Nacional há 14 anos e reduz para 30 horas semanais a jornada trabalhista. Um grupo de pelo menos 30 pessoas vinculadas ao Conselho Regional de Enfermagem visitou a sede do Poder Legislativo Estadual nesta sexta-feira. Os profissionais reivindicam melhores condições de trabalho e reclamam da sobrecarga trabalhista imposta nos hospitais públicos e privados. Nós estamos em uma sobrecarga muito desumana, temos que trabalhar 24, 36 horas de botão, porque é pouco salário, é indigno. Nós estamos pagando nosso próprio transporte para ir trabalhar, porque o governo não dá. Uma das reivindicações dos profissionais de saúde é a isonomia no pagamento de tíquete alimentação, que no serviço público apenas alguns recebem. O representante da categoria afirma que a classe tem enfrentado a desvalorização profissional, além da falta de equipamentos para o exercício da função. A enfermagem está adoecendo. Quem cuida das pessoas precisa ser cuidado também. Então nós estamos aqui nesse movimento para reivindicar melhores condições de trabalho para toda a categoria de enfermagem, do público e do privado. Então queremos o apoio de todos eles, para que nós possamos garantir essa aprovação. Um projeto de lei que garanta 30 horas para a enfermagem. A categoria também pede o apoio parlamentar para a aprovação do projeto de lei que tramita há 14 anos no Congresso Nacional. O texto da matéria reduz de 44 para 30 horas a jornada de trabalho. O deputado Luiz Castro conversou com os profissionais de saúde e afirmou que deve conversar com o Ministério Público do Trabalho a respeito das fiscalizações dentro dos hospitais, tanto da rede pública quanto privada. Vamos fazer o contato com o Ministério Público do Trabalho, com a sua procuradora-chefe, e vamos tentar fazer essa articulação para visitar, para inspecionar junto com o Corém, as condições de trabalho dos enfermeiros e as condições de atendimento dos pacientes. Então são duas coisas casadas. Melhorar essa relação, o número de técnicos, o número de atendentes de enfermagem, por número de pacientes, ajuda a melhorar a qualidade do atendimento da saúde, fora outras reivindicações. Estão questionando o fato de que certos direitos básicos de trabalhadores não estão sendo respeitados. Uma carga horária, uma jornada de trabalho extremamente onerosa para eles. Estou reivindicando que haja uma carga menor. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 32 graus. Para o município de Beruri, a previsão é de céu nublado com chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 29. Em Careiro, a previsão é de céu nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 28 graus. E veja a seguir, espírito criativo também é uma característica fundamental de um empreendedor. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Apoie seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. A comissão de assuntos municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Fraschi, Luiz Castro, Bela Arminolins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições Políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes, análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, micro-regiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman.alean.gov.br ou pelo telefone 31834549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão à Amazonas. veremos a vocês. Estamos de volta com o programa Bom Dia. E agora você vai conferir o quadro Conecte-se. Nele você conhece sites, blogs e páginas da internet com informações de interesse público. Conecte-se com a apresentação da repórter Suzane Lemos. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o destino verde do Brasil. O site é o da empresa estadual de turismo, Amazonas Tour. Conecte-se. Você conhece o Amazonas? O destino verde do Brasil, como é conhecido, é um dos 27 estados que compõe a federação, sendo o maior deles em território, com uma área maior que a da França, Espanha, Suécia e Grécia somadas. Uma extensão territorial tão grande esconde diversas belezas naturais e uma vasta biodiversidade. Detém 98% de sua cobertura florestal preservada e um dos maiores mananciais de água doce do planeta, proveniente da maior rede hidrográfica do mundo. No site da Amazonas Tour, você conhece um pouco do que o Amazonas pode oferecer. E o melhor, em 10 línguas, além do português brasileiro e lusitano, a opção de transformá-lo em inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, japonês e mandarim. Ao clicar em Sobre o Amazonas, você tem informações sobre o estado, como história, etnias, arqueologia, economia, natureza e biodiversidade. Assim como os principais eventos que ocorrem nos 62 municípios que compõem o estado. Já se o seu interesse é turismo, basta acessar o link O Que Fazer. Lá você tem informações sobre as comidas típicas da região, como os famosos tambaqui e pirarucu, as frutas regionais que são utilizadas em sucos, geleias e sorvetes, e o famoso xisca-boquinho. Também tem links voltados para a biodiversidade, como observação de pássaros, pesca esportiva, turismo de aventura, hotéis de floresta, turismo corporativo, turismo de cruzeiro e fluvial. Para conhecer alguns municípios do estado, você deve clicar em Onde Ir. No link, há dados sobre Manaus, Parintins, Presidente Figueiredo, Iranduba, Manacapuru, Maués, Novo Airão e conhece os principais atrativos dessas localidades. Em Planeja Sua Viagem, você acessa as principais agências de viagem que prestam serviços na região, com aluguel de hotéis de floresta, barcos e pousadas. Além de dicas sobre o clima, cuidados com a saúde, moeda e centros de atendimento ao turismo. Quer conhecer mais? Acesse www.visitaamazonas.am.gov.br. Ter um espírito criativo e ser pesquisador, principalmente nas novas tendências de mercado, precisa ser uma das características fundamentais de um empreendedor. E foi por meio dessas pesquisas que essa dupla que você vai conhecer agora, conseguiu montar o seu negócio próprio e hoje é sucesso de mercado. Quem passa em frente a este imóvel, nem imagina que aqui existe um empreendimento que deu certo. Foi a partir de uma ideia simples que surgiu uma oportunidade. Joana e Mayara, amigas há mais de 10 anos, decidiram criar uma página na internet dedicada a dar dicas sobre alimentação. Já com diversos seguidores, a dupla decidiu arriscar e explorar um nicho até então pouco trabalhado, o mercado de refeições leves e saudáveis. Esse meio da alimentação saudável, do mundo fitness, ele está muito difundido nessa área, nas redes sociais. A gente vê hoje várias blogueiras que trabalham com dicas de alimentação saudável, receita, práticas de exercício e que vivem disso. E aí a gente viu uma oportunidade num bazar que aconteceu no Cesar Business em maio do ano passado, no dia 20. E nos preparamos com os ingredientes, com tudo para os próprios clientes montarem a sua salada de acordo com o gosto deles. E a partir desse dia, nesse evento, nós passamos a ter uma forma física, passamos a ser apenas a ideia, a idealização, para realmente existir, de fato. A entrega em domicílio de sanduíches, saladas e sucos naturais é o foco da empresa. As empreendedoras decidiram criar um modelo de negócio em que o cliente tem autonomia para escolher os ingredientes que quer comer. E isso garantiu a grande procura. A gente tem uma frasezinha que a gente fala que aqui quem manda é o cliente. Então o cliente liga, ele pode montar a salada do jeito que ele quiser, a gente tem vários ingredientes. Se ele quiser trocar uma coisa, às vezes a gente nem faz isso, mas a gente tenta agradar o cliente e fazer do jeito que ele quer, entendeu? Mesmo que às vezes os clientes alterem um pouquinho o valor do produto, mas se ele quer desse jeito, a gente tenta sempre agradá-lo da melhor forma possível. Então eu acho que é esse o nosso diferencial. O negócio está completando um ano de atividade. As donas da empresa garantem. Através da persistência, o lucro já triplicou. A gente quer cada vez mais colocar novidades. A gente está com sobremesas agora. Então no começo a gente começou vendendo 10, 15 saladas. Hoje em dia a gente já triplicou esse negócio, entendeu? Antes era só salada, hoje em dia tem toda essa variedade. Então o cliente liga pedindo salada, a gente olha, temos isso, oferece os outros produtos, também tudo na linha saudável. O segredo do sucesso, para Joana e Mayara, é bem simples. Basta ouvir a opinião do cliente. Nós tentamos sempre dar um retorno positivo, fazer com que eles ficassem satisfeitos. Então assim, se é no tempo de demora que não foi bom, da espera até a entrega do produto, nós tentamos sempre contratar mais motoboys, reduzir esse tempo, contratar mais funcionários aqui para dentro, para que a gente consiga ser mais eficiente. Se determinado produto, tal ingrediente não estava bom, a gente sempre tenta melhorar essa qualidade, fazer o produto ficar sempre fresquinho. Se a quantidade não foi suficiente, se a pessoa não ficou satisfeita, a gente sempre, sempre, sempre está preocupado com a satisfação do cliente. E a mesa diretora da Assembleia Legislativa realizou na Escola do Legislativo um ciclo de palestra em alusão ao Dia Internacional da Mulher. O evento contou com a participação de cerca de 50 servidoras de toda a Assembleia Legislativa. Na ocasião, o público teve a oportunidade de ouvir orientações sobre temas como saúde e higiene feminina, além da legislação em prol das mulheres, como a Lei 11.340, conhecida como a Lei Maria da Penha. O diretor de saúde da casa, Arnaldo Andrade, destacou o papel da Assembleia como poder público em apoiar e realizar atividades sociais como esta. Resolvemos, nessa data, relembrar essa luta feminina, essa busca de espaço que tanto elas merecem. E é isso que nós vamos refletir hoje. Vamos buscar essa igualdade social que todos falam, mas que na prática ainda não aconteceu de fato. Então, essa é a nossa busca, esse é o nosso debate e essa é a importância dessa reunião. No âmbito jurídico, a juiz aposentada e atual presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem do Amazonas, Alvarina de Almeida, afirma que as mulheres precisam se impor e fazer valer seus direitos. O que precisa é que a mulher reconheça e saiba utilizar os seus próprios direitos, exercitar a sua cidadania. Na maioria das vezes, elas não fazem isso. Ex-psiquiatra afirma que a jornada de trabalho, aliada às tarefas em casa, terminam por sobrecarregar mentalmente as mulheres. Ansiedade e depressão são comuns. Por isso, é importante a procura por um profissional para tratar da questão. São os maiores casos de afastamento do trabalho, casos de depressão e ansiedade, junto ou separado, realmente tem destruído muito a felicidade das nossas mulheres do estado. A mulher tem menos dificuldade de procurar ajuda, o homem já é mais introspectivo, já vai procurar ajuda quando está realmente no caso mais grave. Mas assim, a psiquiatria na parte da saúde feminina tem uma boa chance de ter um padrão bem aceito para fazer os tratamentos, fazer trabalhos preventivos e tudo mais. O Amazonas tem hoje uma população estimada em 3 milhões e 800 mil habitantes, dos quais 1 milhão e 800 mil são mulheres. E o programa Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99TV Assembleia, muito obrigada pela sua audiência. Para conferir a reprise desse programa, acesse o canal Aleano YouTube. Uma ótima segunda para você e até amanhã no nosso próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri